Diário de Santa Faustina, parágrafo 969 Hoje fui fazer a meditação diante do Santíssimo Sacramento. Quando me aproximei do altar, a presença de Deus absorveu a minha alma. Fui submersa no oceano da sua divindade e Jesus me disse Minha filha, tudo o que existe é teu. E respondi ao Senhor, nada deseja o meu coração a não ser unicamente a vós, ó tesouro do meu coração. Por todos os dons que me concedeis, agradeço-vos, Senhor, mas eu desejo apenas o vosso coração. Embora sejam imensos os céus, para mim nada são sem vós. Vós bem sabeis, ó Jesus, que desfaleço continuamente de saudade por vós. Fica sabendo, minha filha, que aquilo que as outras almas alcançarão na eternidade, tu já o experimentas agora. E de repente a minha alma foi inundada pela luz do conhecimento de Deus. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Tchau. 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 Tchau.